Por acima de tudo o amor Bem, assim que eu terminei para vocês a apresentação e o motivo de qual eu chamo a atenção de uma sociedade de ter a oportunidade a cada quatro anos de nós sabermos quem são as pessoas que estão compromissadas realmente com a área de saúde na política. Então, o exercício que nós fizemos, que eu falei, para o governo estadual e para o governo federal foi um exercício que há quatro, praticamente, há três anos e meio atrás teve muito êxito, porque todo mundo, todos nós, estamos recebendo esse benefício que veio através desse comprometimento de uma assinatura no documento. E eu mostrei para vocês que agora estou fazendo uma experiência para a gente fazer aquele ditado que sando de casa não foi milagre. Eu estou fazendo no meu município e por isso eu estou passando para vocês saberem que se vocês quiserem usar essa mesma estratégica, talvez facilite para as pessoas terem realmente, não no discurso que é político e que fala que tudo é bonito, mas na prática porque está documentado, está assinado. Vocês vão ler agora comigo essa carta que nós atualizamos ela agora para o município, vocês vão ouvir e depois eu vou mostrar ela na íntegra, a carta para vocês terem cópia. E quem quiser copiar o modelo, eu acho que o Hospital do Amor e o programa Centro do Amor é um modelo de gestão honesta perante a Deus, de fazer o que é certo e não ter medo de fazer as coisas que é certo. E fazer para ser certo é ser igual para todos. Então agora eu vou pedir a leitura da carta, vocês acompanhem agora e depois eu termino de expor por que essa carta. Infelizmente, a tabela SUS não é reajustada há 20 anos, em que pese ter sido baseada no modelo do sistema de saúde da Inglaterra e de outros países europeus, o gasto pelo sistema público de saúde no Reino Unido em 2020 fora de mais de R$ 20 mil por pessoa, enquanto no sistema público brasileiro, tão somente R$ 1.600 no mesmo período. De acordo com pesquisa recente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a defasagem da tabela SUS, lista de valores pagos pelo governo por procedimento, está seis vezes abaixo do valor de mercado. Assim, o atual modelo de financiamento culminou com o déficit médio entre o custo na assistência SUS e a receita proveniente desses atendimentos, superior a 65%, conforme a observação da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. É inadmissível continuar a aceitar essa triste realidade, como se fosse algo normal e imutável. A população barretense ultrapassa a marca de 120 mil habitantes, sendo certo que mais de 70% dependem exclusivamente do SUS. Essa situação de desrespeito com as instituições e de total descaso com a população barretense não pode continuar. Em memória ao legado deixado pelo arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, devemos nos lembrar de sua frase sussurrada aos ouvidos do recém-eleito Papa Francisco em 2013, não se esqueça dos pobres. Desta forma, as instituições abaixo-assinadas fazem também este apelo a você. Não se esqueça dos pobres. Suplicamos que em seu plano de governo, em relação à assistência de média e alta complexidade do SUS, considerando o histórico de barretos e as evidentes necessidades da população, assim como a fim de segurar a manutenção do excelente trabalho oferecido à população de barretos, seja inclusivo, de forma clara e transparente, o seguinte compromisso. Direcionar mensalmente a importância de R$ 2 milhões à Santa Casa de Misericórdia de Barretos, a fim de que seja aplicada no segmento da saúde, visando preservar a manutenção e excelente atendimento de aprestados. Referido o compromisso, nem de longe e suficientes para corrigir as injustiças decorrentes da enorme desigualdade de acesso à assistência em saúde, observada entre uma pequena minoria privilegiada e a grande maioria da população barretense. Entretanto, é um passo importante na direção correta, uma vez que representa uma singela amostra de sua boa vontade para com os necessitados e os desfavorecidos. Por meio dessa demonstração de espírito cristão, nos comprometemos, caso venha a ser eleito, que seu governo receberá a bênção e o apoio das entidades abaixo-assinadas, que se comprometem a contribuir com a vasta experiência de cada uma para o desenvolvimento das políticas públicas, que atendem as necessidades da saúde e das instituições ao longo de décadas, respondem pela assistência à saúde da maioria dos barretenses. Que possamos trilhar juntos este caminho de solidariedade e de amor ao próximo nos anos que estão por vir. Eu acho que a carta é um pouco longa, mas eu fiz questão de demonstrar o tamanho e a fórmula que nós escrevemos com avaliação jurídica, com absoluta certeza que tudo é de direito. Absolutamente tudo é de direito. Por que eu estou fomentando e passando a consciência das pessoas que não é por má fé, grande parte não é por má fé que um prefeito, por exemplo, analisa que o médico, o médico que é recém-formado, pode, ele pode dar plantão, então ele pode atender num posto de saúde, numa OBS, ele pode, um médico de transição que está fazendo de nenhuma formação a respeito de saúde e família, possa, porque ele está fazendo, está se preparando, estudando para um concurso público, que ele possa dar assistência na saúde e família, naquela área que ele não tem conhecimento, e aí é o grande erro da medicina. E atrás de toda essa condição de entender o que significa, você é a mesma coisa que se você for fazer um exame de coração com um ortopedista, qual a especialidade, qual o conhecimento profundo que tem daquilo? Não acerta. Vou citar um exemplo para todo mundo saber aqui que vocês não vão acreditar. Eu, por exemplo, quando peguei a Santa Casa sete anos atrás, de Barretos, morria nos últimos cinco anos, morria exatamente 47% das pessoas que se internavam na UTI, porque não tinha médio de especialidade, não tinha intensivista na UTI. O prefeito, tudo é igual, é médico, faz um contrato lá, o cara é generalista, o cara é isso, mas ele não é especialista. Então, para ter a medicina honesta, para tratar o SUS, a sociedade tem que saber, o prefeito tem que saber que o médico de especialidade, ele custa e merece receber o valor que ele demorou para se formar e ter especialidade. Eu não tenho um médico de especialidade que recebe menos de 40 mil. Mas os médicos de saúde recém-formados, os plantonistas, se viram com 15, de 15 a 20 mil, a metade do valor. Então, esse documento que eu estou fazendo para o município é para provar para a sociedade, toda a sociedade tem que ter consciência de que se não tiver toda a união de formato que uma sociedade possa fazer leilões, eventos, para filantropia, ou junto a prefeitura ter consciência de saber que o imposto não é do prefeito, o imposto é realmente necessário vir um porcentual do imposto para a saúde. Mas qual saúde? A saúde mais grave é a saúde de uma Santa Casa que chama alta complexidade. Quando os custos são muito altos dos medicamentos, dos médicos de especialidade, de ter emergencista na entrada da Santa Casa, de ter intensivista na UTI, e ter todo o seu quadro de 24 horas médico com especialidade, mas sem união com o prefeito, sem tirar o dinheiro, que o dinheiro é do município, não é do prefeito, o dinheiro é de direito absoluto da sociedade que ralou, que ficou velha trabalhando e depois o prefeito não põe dinheiro na alta complexidade, porque o dinheiro da média complexidade é dinheiro de pinga, esse dinheiro das UBS é dinheiro de pinga para a prefeitura. Não custa nada essas UBS. Eu administro elas, é dinheirinho pequeno, aí eles acham bonito abrir muito, falar que faz tudo. Não, estou terminando para vocês a experiência de mostrar que de três candidatos só um, só um assinou. Então, por esse um ter assinado, agora eu vou fazer política a favor dele e vou fazer política contra os dois que não assinaram. Como cidadão, como ser humano, como cristão, está explícito que só vai vir dinheiro através de um. Então, é um que esse tem amor pela dor e pelo sofrimento dos mais necessitados. É por ele que agora nós vamos mostrar para vocês ele assinando o documento e os demais não quiseram. Então, agora, politicamente, nós vamos ser contra. Por acima de tudo o amor e nós vamos ser contra. E nós vamos ser contra. E nós vamos ser contra. E nós vamos ser contra.